Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino reto e anos. E eu de antemão já faria um pedido muito especial para os meus amigos do Facebook, para os nossos seguidores do Planeta Intestino. Então, compartilhem ao máximo esse vídeo, para todos os seus contatos. Você fazendo isso, você vai auxiliar muitas pessoas. Esse é um vídeo que eu diria que é até de utilidade pública. Todas as pessoas deveriam ver, todas as redes sociais deveriam ser divulgadas esse tipo de vídeo. Eu não vou falar sobre nenhum tipo de doença hoje, nenhum tipo de patologia, não vou falar sobre orientações, sobre a minha área, sobre a minha especialidade, não. Hoje é um vídeo que vem me preocupando muito e também preocupando muitos especialistas sérios. E logo nós vamos chegar na parte interessante do vídeo, que são exemplos práticos do dia a dia que aconteceram comigo. Um vídeo que é em relação sobre as orientações da área da saúde e orientações médicas, que estão sendo liberados de forma, muitas vezes, desordenada, desencontrada, de forma avulsa, em todas as mídias e redes sociais. Citaria Google, citaria YouTube, citaria Facebook ou tantos outros que são os mais conhecidos, os mais famosos, os mais alcançados. Porque está sendo assim, lançado um tratamento em relação a um problema de saúde, as pessoas leem aquilo sem ter um prévio conhecimento nenhum daquilo, tomam como uma verdade absoluta, passam com seus amigos, compartilham, não tem noção nenhuma que depende da sua faixa etária, dos remédios que toma, das suas condições de saúde, que pode ter interferências muito graves a longo prazo. E isso aí tem me preocupado muito. As pessoas já chegam nos consultórios médicos dizendo, doutor, eu faço esse tratamento. Porque no Google eu li que é assim. As pessoas chegam te fazendo perguntas porque no YouTube, no Facebook está dizendo assim. E o grande problema, que é o que eu alerto a todos aqui, é um alerta geral desse vídeo. Muito cuidado com o que você estiver lendo da área médica. Muitas vezes o vídeo que você vai ver são de pessoas até bem arrumadas, que até falam bem. O vídeo muito bem produzido, em alta definição. Mas são pessoas sem qualificação nenhuma. São pessoas totalmente imperitas para poder falar determinado assunto. Às vezes tem artigos, tem posts, muito bem formulados, muito coloridos, com fotos, com ilustrações. Que a pessoa lê e muitas vezes fala até alguma referência de algum hospital ou de algum médico. E às vezes essas pessoas nem existem, esse hospital nem existe. E você está seguindo essas orientações. E eu iria mais profundamente. Existem médicos que não são especialistas. Que até podem falar de algum tema da área da médica. O Conselho Federal de Medicina libera isso. Só que eles não têm perícia para falar sobre determinada especialidade. Eu vou ser mais claro. Por exemplo, existe um médico ou médica, não vou citar nomes nem sexo, que está falando muito da parte de intestino. Está falando muito da parte de probióticos. E ele é um clínico. Ele trata muito da parte de nutrição médica. Ele não tem conhecimento da especialidade, formação, como especialista nenhuma nessa área. E eu tenho visto alguns vídeos que tem compartilhado comigo. E sendo falado absurdos. Ele leu e está transmitindo. É que nem eu, sou coloproctologista. E vou querer falar sobre a cardiologia. Eu posso falar, sou médico. Mas meu conhecimento é pequeno. Quem entende é cardiologista. Eu vou falar sobre cérebro, sistema nervoso central. Eu não sou neurologista, não sou neurocirurgião. Eu não tenho perícia para falar em relação a isso. Então, pessoal, muito cuidado com o que vocês estão lendo, ouvindo. E principalmente seguindo. Procurem ouvir ou ler coisas de especialistas sérios. Pessoas que você sabe que tem uma prática clínica médica ou cirúrgica para poder lhe dar esse tipo de informação. E eu iria mais além. Não fique se automedicando. Apenas por orientações vagas, sem ter um conhecimento prévio. É que nem ensinar para mim como é que tem que pilotar um avião. Que botão que eu aperto para o avião decolar. O que eu tenho que fazer se der uma pane? Se der uma turbulência? Como é que eu faço para pousar? Eu vou ter alguma teoria. Mas eu vou colocar em risco toda a minha tripulação se me largarem lá para pilotar um avião. É a mesma coisa saúde. A saúde, se você não tratar bem, você vai acabar sucumbindo com tratamentos, entre aspas, ótimos. Que estão dizendo que estão muitos resultados. Por exemplo, vou estar apenas alguns exemplos. Eu poderia ficar aqui, acho que uma semana citando exemplos. Eu vou estar alguns exemplos que me aconteceram nessa semana. Hoje um dos casos que eu vou contar. E outros casos do mês passado. Por exemplo, tem um paciente que chegou a mim. Ele já tinha passado por vários médicos, clínicos, até gastros. Médicos sérios. Especialistas sérios. E a última especialidade que ele faltava procurar era um especialista na parte de intestino. Ele vinha com uma má digestão. Cada vez mais severa. Ele chegou um pouco amarelado. Que a gente chama na parte médica, equitérico. E chegou com umas enzimas do fígado. Ele fez exame de sangue nas enzimas hepáticas. TGO, TGP, que é uma GT. Elevadíssimos. Por exemplo, é normal até 45, 50. Ele estava com quase 300. E chegou para consultar comigo. Esse exemplo que eu estou citando. Essa pessoa é um dos nossos seguidores do país do intestino. Ele vai ver esse vídeo. Ele sabe que é dele que eu estou falando. Eu vou preservar, obviamente, a identidade e a cidade dele. E ele chegou a procurar mim. Ele já tinha feito exames da imagem, nada. Eu conversei com ele. Aí, me despertou de eu fazer uma pergunta. Que foi a chave da resposta do problema. Eu disse, você não toma remédio nenhum? Não toma remédio para nada, doutor Fernando. Você toma algum tipo de chá? Algum tipo de suplemento? Algo natural? Ele disse, sim. Toma algo que faz muito bem. Faz bem para tudo. Que previne câncer? Que previne retenção de líquidos? Que previne depressão? Só faltou me dizer que previnia dor de cotovelo. No entorno de brincadeira e ironia que eu falo isso. No sentido de que era bom para tudo. E eu disse, o que é que você toma? Doutor, eu tomo chá verde. Eu tomo chá verde como se fosse água. Eu tomo de 2 a 3 litros de chá verde por dia. Para perder peso também. Obviamente, chá verde, em alguma dosagem correta, dependendo do seu peso e a sua ingesta calórica diária, tem benefícios para algumas coisas, sim. Mas se tomado em grandes quantidades, o chá verde tem um efeito hepatotóxico. Traduzindo em português, ele dá lesão no fígado. E muitas vezes se faz uma hiacografia ou até uma tomografia, inicialmente não aparece nada. Só dá alteração das enzimas do fígado visto na parte do sangue. Então, eu falei com ele, vamos parar de tomar o chá verde, suspende totalmente e em 14 dias vamos repetir os exames. Estava já metade do valor que estava. Já tinha melhorado automaticamente sem medicação nenhuma, só por suspender. Porque ele tinha lido vários artigos nas redes sociais e parece que o chá verde era bom para tudo. Outro exemplo. Desse próprio médico ou médica que tem feito muito sucesso nas redes sociais, que não é específica da parte da coloproctologia, estão difundindo sobre probióticos, sobre leveduras que até em casa se fazem. Isso são fungos, que é usado como remédio para organizar a flora intestinal. Nós já falamos algo sobre probióticos aqui no planeta intestino. Só que isso aí está acarretando justamente o contrário. Está alterando em muito a flora intestinal porque está colocando uma grande quantidade de levedura, de fungo para a parte intestinal. E tem paciente chegado a mim com o hábito intestinal, com a parte de gás, tudo bagunçado. E eu tenho pedido exames de imagem internas dentro da parte do intestino delgado, cápsulas endoscópicas, endoscopias, tanto videocolonoscopias. E tem aparecido lesões fúngicas, leveduras. Por quê? Por causa desses medicamentos vendidos na rede e até ensinados como probióticos naturais. Outro caso clássico, que já passou, eu digo que isso aqui defama mundial. Ah, doutor, eu tenho hemorródeas, eu uso erva de bicho, eu passo pomadinha de erva de bicho. Pessoal, a erva de bicho, ela tem um efeito anestésico inicial. Mas o efeito secundário dele é um efeito irritativo. Você vai piorar suas doenças anais, ouça se todo mundo chama de tudo de hemorróida, mas você está com um tumor no seu reto. Hoje eu tinha um paciente que estava há oito meses tratando por problema de hemorróida, com médico não especialista, e era um câncer de reto. Foi uma tragédia quando eu dei a notícia. Ele estava usando erva de bicho. Laxantes naturais. Ah, doutor, esse laxante é específico da flora? Quem te disse? Eu li nas redes sociais. Outra paciente esses dias me chegou dizendo que está comendo a costa-semente da abóbora no meio, pega no meio, mistura com um tipo de líquido, um guento. Não sabe que esses líquidos, que esse tipo de semente, está sendo irritativo para o seu intestino. E o intestino funciona porque tem que ser livrado daquela agressão. E tem estudo em relação a esse tipo de efeito que pode até displasia na mucosa intestinal. Ou seja, pode ser um fator de risco pré-maligno. Isso é muito sério o que eu estou falando. Poderia falar de outras especialidades. Por exemplo, tem um produto que está vendendo muito na rede para homens, para a parte da impotência sexual. As pessoas estão comprando porque dizem que é um complexo, vitamínicos, complexos com chás, coisas naturais. Além de não fazer efeito nenhum. Ninguém sabe a longo prazo o que esse produto vai causar na parte do organismo desse homem. Cuidado com chás, cuidado com remédios e medicamentos. Procure o seu especialista. Isso aí é como se fosse uma roleta russa. Você está dando um tiro no escuro sem saber que você está se prejudicando a você mesmo. Eu agradeço pela sua atenção e mais uma vez eu peço para vocês compartilhem este vídeo com o máximo de pessoas, com amigos, com familiares, com conhecidos para cuidarem com orientações médicas, cuidarem com ditos especialistas falando de assuntos que não têm propriedade para falar. E eu também, mais uma vez, eu convido para você se cadastre no Planeta Intestino. Entre no site www.planetaintestino.com.br É totalmente gratuito. Coloque o seu nome, o seu e-mail totalmente minúsculo, sem espaço. Depois você vai receber um e-mail para confirmar se foi você mesmo que fez o cadastro. Você vai receber uma senha. Você pode entrar no site na área VIP que é uns vídeos reservados que a gente só coloca para aquelas pessoas que realmente querem nos acompanhar. E muito obrigado pelo prestígio de todos vocês que está cada vez mais aumentando o número de seguidores do Planeta Intestino. Inclusive muitos médicos, colegas que estão nos prestigiando. E até o próximo vídeo.